Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bom, eu acabei de upar aqui a número 18 pra laranja mais 2, né? Só que eu tinha upado ontem o Napa pra laranja mais 2 e eu upei hoje a 18. Então faltam alguns levels ainda do Napa, no caso 2 níveis, pra mim conseguir. E eu quero pegar isso porque aí eu vou pegar mais um bônusinho lá e tal, e eu não sei de quanto vai ser esse bônus. Então eu vou pegar aqui, eu vou gastar mais um pouquinho aqui pra pegar umas paradinhas, né? Pra nós, pegar umas paradinhas. Cara, eu acho que eu vou gastar aqui no Point Shop, né? Porque, cara, tá muito baratinho aqui, olha aqui, eu tô com R$150, cara, isso tá muito barato. Quer dizer, pra mim, eu achei muito barato. Então você pode notar, né? Mas aí já é problema seu. Mas pra mim, eu achei muito. Eita, Space Time Debris do Hit. Onde tá o Hit aqui? Que isso? Ah, é um equipamento, né? E aqui, né? Mas é de 2, será? É de 2, ó. Então, é... É do Hit também? É do Hit. Cadê o Hit aqui? A gente foi o novo personagem. Onde é que ele libera ele? Acho que é aqui no... No Top Cup. Ele não é dos mais difíceis aí, não. Só que ele, ó. Um Hit. Background Killer. Ah, ele tipo, ele mata o personagem de trás. Um dia eu vou ter ele. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Isso aqui é skill, né? Então, bom. Eu cheguei. Equipamento. Arrado. Cara, é muita coisa, né? Mas também o cara fazer uma recarga só de 100 mil. 100 milzinho. Uma recarguinha básica. Quem nunca fez uma recarga assim de 100 mil, né? Quem nunca? Mas, enfim. Eu vou comprar... Aqui, essas paradinhas. Eu uso muito isso. É muito. Tá? Eu cheguei 900 aqui. E vou pegar já a recompensa de 5 mil. Não, de 3 mil que tive. Aí, eu ganho mais isso aqui. E aí, vamos ver, né? Estou com... 449 milhões. Então, vamos ver se a gente pega aqui o nível que pegamos. Está vendo? O mundo. E agora, vamos ver quanto foi. 477. Não foi tanto que eu queria. Mas deixou o time bem forte. Eu vou ver. 51. 64. 127. Contigo o tiro com... 45. Ela é muito fraquinha. Percebem-se 3. Então, enfim. Deixa eu depois começar o Pylos aqui também. Daqui a pouco eu pego o level 80. Aí, vai dar para me colocar mais um personagem. Aí, a gente vai aumentar legal. Mas, enquanto isso... O meu... Será que eu pego o level 80? Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui não sai em vez. Me parece que... Dá para fazer a paradinha. Não, não, não. Um ataque normal. Aqui dá para me ver quanto de experiência dá falta. Aí, se estiver faltando muito, né? A gente não faz. Tem gente que pergunta como é que está minha posição no ranking. Ele estava em terceiro, cara. Mas, aí, os caras param muito. Esse cara aqui, o pôr demais, olha. Ele nem está com um time tão forte. Eu não sei o que é que ele tem aqui, não. Tipo, ele está praticamente um time igual o meu. Mas, ele tem um... O pessoal é de dois, né? O pessoal é que ele está muito forte. Muito forte mesmo, para... Ter ocupado tudo isso. Aí, não dá para me dizer o coisa, mas olha o que está. Está fuso. Ele tem um problema, no caso. Mas, de resto, está fuso. Não tem problema. A gente um dia chega lá, né? Um dia nós chega lá. Mas, enfim... O vídeo de hoje foi esse. Mostrei mais essa ocupada braba, aí que a gente deu. ai o rumo agora é 500 milhões, tá ligado? o rumo agora é 500 milhões então fiquem com Deus e até a próxima não esquece de deixar aquele like maroto e se você não é inscrito no canal não se esqueça de se inscrever tamo junto, é nóis, FADO!